Coração partido? 1, Jesus, calma e se é sinal de traição. Daí daí a gente pensa, rapaz será mesmo que o desgraçado tá me pondo os chifres, vou chamar o cabra na responsa, se não abrir a boca vou descobrir. Vou de mansinho vou dar uma zoiada no que ele faz, vou colar nele, farejar que quero ver. Rapaz, mas o cabra tá com a peste me traindo, bicho cafajeste, está raparigando. Vou fizilar ele com zoio, ele vai arregar e parar de pular o trampolim, não é possível uma bexiga dessa. Mas vou pegar ele pela esquerda, vou dar uma de doida, ele tá pensando o que, vou botar medo, ele vai se arrepender de pensar com a cabeça de baixo, mandar ele pra puta que pariu. Olha aqui pra ele, kkkkkkk, tomara que ela lhe devolva todas as gaias que tomei, filho de uma tenga.